Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Que porra baratinho, maluco? Até fatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas de mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática, orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, que é o canal que mais cresce no Brasil. Nesse vídeo aqui a gente vai voltar a falar de futebol, muitos subscribers pedem pra que eu volte a falar de futebol, só que eu ando meio desanimado com futebol, o fluminense tá uma merda agora com ganso, as coisas vão melhorar. Gansky jogou com o Neymar, que é o tema do vídeo. E a gente vai voltar a falar de futebol por conta da publicação de capa da revista Placar, da editora Abril, onde eles fizeram uma matéria que afirma que o Neymar é o melhor jogador brasileiro da história pós a era Pelé. E é óbvio que a mídia esportiva caiu em cima disso porque não faz sentido nenhum. É óbvio que isso pode ter sido um clickbait, né? Porque hoje em dia ninguém lê revista mais, né? Se lê revista, ninguém lê revista mais. Ninguém compra revista mais e a Placar deve estar minguando. Então alguém teve a brilhante ideia de provocar um rebuliço, um clickbait imenso, e provocar as pessoas, né? Fazer um apanhado geral da carreira do Neymar, que é brilhante, por sinal, diga-se de passagem. E dá pra ele o título de melhor jogador pós-era Pelé. E, bom, se você analisar mais a fundo, é uma afirmação que tem algum fundamento, mas se você vê outros jogadores, por exemplo, de outras épocas, é muito difícil que você compare, é muito difícil você comparar jogadores de outras épocas, às vezes ficam até um pouco próximo do ridículo que eles fizeram. Porque, por exemplo, na minha opinião, os cinco jogadores melhores, né? Os melhores jogadores pós-era Pelé, a gente tem o Zico, que pra mim é comparado só ao Maradona, a gente tem o Pelé, a gente tem Zico e Maradona. Depois a gente tem os outros, que pra mim é o Romário, depois vem o Ronaldo Fenômeno, depois vem o Rivaldo, e depois vem o Bruxo, e depois vem o Neymar. Não consegui encontrar nenhum outro jogador aí. Talvez o Robinho ali, pelo que ele fez pela seleção brasileira, ele pudesse ser o sétimo, talvez o Kaká o oitavo, ou o Kaká o oitavo, ou o Robinho o sétimo, alguma coisa assim. Mas o Neymar tá entre esses jogadores, com certeza. Agora, afirmar que ele foi o melhor, é no mínimo o Leviano, né? E a matéria, eu não consegui achar quem foi que escreveu essa matéria, mas é claro que é um clickbait. Quando você faz uma afirmação dessa, você tem que comparar, no caso, o Neymar com o Zico. E o Zico, só no Flamengo, tem quase 500 gols. O Zico decidiu os jogos a vida inteira. Pra mim, o Zico só é comparado com o Maradona. O Zico cobrava falta pra caralho. O Zico tinha um amigo meu, que tinha uma fita quando era pequena, que eram os mais belos gols de Zico. E deve ter hoje em dia no YouTube aí, e é uma coisa fora de série. Só que também, naquela época, a gente não tinha todo esse marketing que a gente tem. Uma vez eu vi uma matéria também no Esporte Espetacular, onde a Globo fez lá a matéria. Perguntavam pra personalidade, lá do meio do futebol, quem foi melhor, Zidane ou Zico? E acho que foi empatado o resultado, né? Falei assim, caralho, onde esses caras estão vivendo? Como é que você compara o Zidane com o Zico? Eu tenho as minhas dúvidas se o Zidane foi o melhor da era dele, da época dele. Quer dizer, eu achava que o Raj tinha sido muito mais jogador, muito mais jogador não, mas achei que o Raj foi mais jogador que o Zidane, ele não teve tanto espaço assim nos clubes, na seleção, a seleção dele era muito fraca, mas ele fazia chover em campo na seleção. Então, eu tenho as minhas dúvidas se ele foi o melhor da época dele, o Zidane. Pelo que eu vi jogar, acompanhei na Juventus, e acompanhei no Real Madrid. foi um jogador fora de série, foi um jogador fora de série, mas você comparar com o Zico, caralho, eu já boto lá, contando sem ter gol oficial, contando gols não oficiais, o Zico tem quase 800 gols na carreira. O Zidane não deve ter nem 150. Então, o Zidane era um ótimo jogador, mas você comparar com o Zico é uma coisa absurda. Aí você vê o Romário. Dentro da área, o Romário foi o melhor jogador que existiu até hoje. Não existe jogador igual o Romário dentro da área. Não tem como você comparar por exemplo, a história do Romário na seleção brasileira com o próprio Neymar. Não tem como comparar, soa ridículo. Primeiro que o Romário ganhou a Copa do Mundo em 1994, poderia ter vencido a Copa de 98 se tivesse sido convocado, porque o time da Copa de 98 era muito bom. Tinha o Rivaldo voando ali, tinha o Ronaldo Fenômeno voando em 98. Então a gente tem ali também o Romário, que é um jogador de 66, meio que ali da época do Raj, o Romário. Quando esses outros jogadores surgiram, o Raj e o Romário, por exemplo, já estavam bem mais velhos. O Tchutkov já estavam bem mais velhos. E jogaram também na mesma época. O Ronaldo, por exemplo, jogou junto com o Tchutkov no Barcelona. e depois a gente tem o Ronaldo Fenômeno, que no auge dele teve sérias lesões, teve aquela lesão lá que o time teve contra Lásio na Inter de Milão, que soltou a rótula do joelho dele, se eu não me engano. E teve o problema na Copa de 98 também, da convulsão e tal. Ganhou a Copa, embora não tenha jogado, ganhou a Copa de 94. Ganhou a Copa de 2002. Pra mim, ele não foi o melhor jogador da Copa de 2002. O melhor jogador foi o Rivaldo, sem dúvida. E a seleção brasileira tinha o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Então, era um timaço. E o Ronaldo Fenômeno, embora ele não exercesse uma liderança dentro de campo, ele era o cara que jogava calado. Você só via o Ronaldo Fenômeno calado. Ele decidia, joga. Eu já vi jogadores que têm uma liderança absurda. O Zico era um deles. O Zidane, na seleção francesa, era um deles. Mas, nos clubes, eu não via tanta liderança no Zidane assim. Por exemplo, na Juventus, eu achava mais o Del Piero, era mais líder. E no Real Madrid, sempre o líder foi o Raul ali. Mesmo com o Zidane, mesmo com o Ronaldo, com o Zidane, com o Figo, com o Beckham, com o Owen, com o Morientes, com o Guti. Quando tinha Ierro, o líder era o Ierro e o Redondo. Tinha o Ierro e o Redondo. Quando saiu o Ierro, depois saiu o Redondo, depois saiu o Ierro, o Raul virou o líder do time e o time se perdia sem o Raul no campo. Então, o Ronaldo Fenômeno, ele não exercia essa função de líder, mas ele decidia jogos. Tinha um jogo lá que ele acabou com o Manchester United, lá na casa do Manchester United. O Raul não jogou esse jogo. Foi 3x2, se eu não me engano, ou 4x3, Manchester United, mas o Real Madrid passou porque precisava de 3 gols. E depois a gente teve o Rivaldo, que caralho, o Barcelona estava meio perdido ali antes de contratar o Rivaldo e o Rivaldo levou o Barcelona de volta. Ao topo, o Rivaldo jogou, se eu não me engano, 4 anos ali. É espetacular no Barcelona, mas o time do Real Madrid também era muito forte. Então, a gente tinha Deportivo e La Coruña, que era muito forte. A gente tinha Real Sociedade, que era muito forte. A gente tinha Valencia, que era forte. a gente tinha o próprio Real Madrid, que era forte. Então, a concorrência no campeonato espanhol era muito forte. O campeonato era muito forte. Então, você tinha ali o Real Madrid ganhando um ano, outro ano a Real Sociedade ganhou, outro ano o Deportivo La Coruña ganhou. E, embora o Rivaldo jogasse muito naquela época, ele estivesse voando, 98, 99, que ele foi até eleito o melhor do mundo, na seleção brasileira também voando, foi um cara fora de série. Foi um cara fora de série. No Barcelona, ele virou o líder do Barcelona. No Barcelona, que já tinha Puyol aparecendo Puyol, aparecendo Xavi, aparecendo Gabri, aparecendo novos jogadores formados na Espanha. O líder do time era o Rivaldo. Tinha o Klaivest no ataque, que era um jogador muito conhecido também na época, metia gol pra caralho. Jogador da seleção holandesa. Também tinham vários craques holandeses lá depois que chegaram no próprio Barcelona. E depois disso, você teve o Ronaldinho Gaúcho. Lá por volta de 2003, 2004, o Ronaldinho Gaúcho foi pro Barcelona. O Real Madrid preferiu comprar o David Beckham, porque o Florentino Pérez falou que jogador feio não vende camisa, e isso é verdade. Só que ele não contava com a astúcia do Ronaldinho Gaúcho, que assombrou o mundo, sei lá, em três anos ali. eu nunca vi um cara fazer o que o Ronaldinho Gaúcho fez no Barcelona. Era fora de série, era absurdo. O cara acabou com todo... O cara era... Não dava, cara. Teve nem eu comparando ele com o Maradona na época. Era absurdo. Era absurdo. E o Barcelona sobrou durante muito tempo ali, 2003, 2004, se eu não me engano chegou em 2003, 2005. Depois o Ronaldinho Gaúcho desistiu de jogar bola, né? E virou o bruxo dos rolés aleatório. E a gente sabe o que aconteceu com a carreira. E só depois a gente tem lá o Neymar. Tem o Kaká. O Kaká ganhou o prêmio de melhor do mundo, mas eu não vejo o Kaká nem individualmente, nem falando assim, ah, é um jogador mais habilidoso, mais técnico do que o Neymar. Não acho isso e também não acho que ele foi mais jogador. E eu digo melhor jogador e mais jogador como uma coisa diferente, a gente pode dizer que aquele que é o melhor jogador é o cara que tem mais habilidade, o cara que é mais técnico e aquele que é mais jogador é o cara que decide partidas, é o cara que tem liderança, é o cara que chama a responsabilidade. E eu não via isso nem no Kaká. Eu não via isso. Eu vejo o Neymar tentar fazer isso de uma forma muito artificial, foi o que a gente viu na Copa do Mundo. E eu não via isso no Ronaldo Fenômeno, eu não via essa liderança no Ronaldo Fenômeno, mas ele decidia partidas. E eu via isso no Romário, eu via isso no Rivaldo, eu via isso no Ronaldinho Gaúcho, e eu via isso no Zico. Eu via isso, e claro, em outros jogadores que jogaram nessa mesma época. o Neymar ainda pegou uma época que o futebol pra mim, europeu, caralho, tá morto. Se você botar um Milan pra jogar o Campeonato Carioca, vai brigar com o Botafogo pra não cair. Então, depois da era Messi e Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo jogou muitos anos como sendo um jogador comum, cara. Muitos anos no Manchester United ali, ele era um jogador comum. Depois que ele foi pro Real Madrid, ele estourou, ele ganhou o prêmio de melhor do mundo. Depois que ele começou a jogar no ataque, ele explodiu. Mas ele jogou muitos anos ali na ponta direita, na ponta esquerda, e era um jogador fora de série. Mas não era isso tudo. Quando ele começou a jogar no ataque, o cara, porra. Então, essa época, Messi e Cristiano Ronaldo foi marcada pelo Messi e pelo Cristiano Ronaldo. A gente tinha ali o Messi, Cristiano Ronaldo, e depois a gente tinha uma série de outros atacantes que poderia ter ali o Ibrahimovic em terceiro lugar. E depois apareceu o Neymar, que já tá completando 10 anos de carreira. 10 anos de carreira. O Neymar ganhou 3 campeonatos paulistas, ganhou uma Libertadores, ganhou 2 campeonatos espanhóis pelo Barcelona, ganhou o Mundial, ganhou uma Champions, onde ele foi o protagonista, brilhou mais do que o Messi em determinados momentos. E atrás do sonho dele, do sonho do homem ridículo, de querer ser o melhor jogador do mundo, ele acabou, pra mim, botando os pés pelas mãos, saindo de um dos maiores clubes do mundo, pra ir pra um Paris Saint-Germain, pra se exercer uma função de líder que ele não tem, que ele não nasceu com ela e não consegue liderar o Paris Saint-Germain nem com o Cavani e agora aparecendo o Mbappé pra ficar na sombra dele e vai conseguir o prêmio de melhor do mundo, se demole primeiro do que ele. Então, essa época, Cristiano Ronaldo e Messi ficou marcado só pelo Barcelona e o Real Madrid, sendo times muito acima daqueles outros que competiam com eles. Quer dizer, você não via um time forte na Itália, você não via um time forte na Inglaterra, você não via... você não via isso. Você não via isso. Na época do Ronaldo Fenômeno, caralho, a Inter de Milão tinha um timão, a Lazio tinha um timão, o Real Madrid tinha um timão, a Fiorentina tinha um timão, o Manchester United tinha um timão, o Arsenal tinha um timão, o Arsenal tinha o Berkamp, o Robert Pires e o Henry. Caralho, os caras dos três eram do mesmo time. O Arsenal foi campeão invicto do campeonato inglês. Então, a concorrência era muito grande. A gente tinha vários jogadores fora de série ali, competindo com esses caras e mesmo assim, eles ganhavam. Quer dizer, o Rivaldo ganhou o prêmio de melhor do mundo competindo com o Batistuta voando na Fiorentina, o Batistuta, outro jogador líder em campo. Caralho, jogava pra caralho? Não, se eu der soltar a bola, o Batistuta ainda faz três embaixadinhas. Mas caralho, chutar pra caralho com as duas pernas, cabeceava, gritava, brigava e decidia todos os jogos. Batia falta pra caralho. Decidia todos os jogos na Fiorentina. A Fiorentina era mais ou menos como um Botafogo. Luta, lá, né, quando chegou com o Sidorff, lutou lá, primeiro lugar do campeonato, chegou no final do campeonato, não tinha reserva, não tinha, caralho, os caras tudo machucados, departamento médico, o time caía de rendimento. E principalmente o Batistuta, que jogava com uma porrada de infiltração no joelho. Um cara líder, líder. E eu não vejo isso. quando eu vejo, por exemplo, alguns jogadores que a bola passa, a gente tem esses meio-campos clássicos que a bola passa sempre no pé dele. O cara não procura a bola sempre, a bola tá sempre no pé dele. A gente viu o Zidane, a gente viu o Raj, a gente viu o Sidorff, a gente viu o Del Piero, a gente viu uma série de jogadores armadores que a bola estava sempre com eles. Se você pega os jogos da Copa de 94, pode botar o Stoichkov aí também na Bulgária, Copa de 94, Copa de 98, Euro 2000. Assiste os jogos da Romênia e vê como a bola estava sempre no pé do Raj. Mas ele não ia lá no Petresco, lá na lateral, pegar a bola do time dele pra poder armar o jogo. A bola chegava nele. A bola chegava nele. Por quê? Porque ele estava sempre ali bem posicionado, estava sempre controlando ali o meio de campo. Ele chegava, pegava a bola, dava no outro, saia pra receber na frente, lançava, quando tu via, ele metia um gol do nada. Do meio da rua, né? Que eu chutava de qualquer lugar. O jogador que mais chuta, na minha opinião, na história, foi o Raj. O Raj chutava que a bola, cara, ali entrava num vortex temporal que o goleiro bugava e a bola entrava. Procura os lances do Raj aí que você vai ver. E eu via isso porque eu acompanhava lá os jogos da Champions, do Galatasaray, e sempre acompanhei os jogos da seleção da Romênia. Então você tinha esses jogadores que a bola estava sempre com eles, naturalmente. Naturalmente. É o cara que tem a liderança, tem lá a skill de liderança. E a gente vê um Neymar, por exemplo, na Copa do Mundo, fazendo um dos papéis mais ridículos que eu já vi na história do futebol. Que é chegar lá no Marcelo, voltar, vai lá no Marcelo, ou então no Felipe Luiz, toma a bola do maluco, praticamente, dá um driblezinho escroto no meio do campo e cai. Dá um driblezinho escroto no meio do campo e cai. E eu lembro de um cara, de dois caras que faziam essa parada de uma forma bizarra, um que era o El Diablo Atchever, que era fora de série, que pegava a bola e driblava o time inteiro, depois voltava e driblava o time inteiro de novo, depois voltava e driblava o time inteiro, aí depois perdia o gol. E também tinha o o Prozinek, foi o único jogador que jogou duas Copas por seleções diferentes, jogou na Croácia. E o Prozinek era aquele cara que na pelada ele joga lá na frente, aquele cara que fica reclamando lá na frente, mas quando vai sair a bola no tiro de meta do teu time, ele vai lá do lado do goleiro e fala, dá em mim, pega a bola ali e vai driblando todo mundo, só que ele conseguia driblar, a diferença, pega o lance do Prozinek aí e vê, Robert Prozinek, a diferença dele é que ele conseguia driblar e o Neymar não estava conseguindo fazer isso na Copa, ele voltava, tomava a bola do time dele, não deixava o time jogar, fazia o time jogar só para ele parecer que os jogadores estavam pressionados a ter que dar a bola no Neymar e não fluiu, não fluiu, então, quando você afirma que o Neymar é o melhor jogador após a era Pelé, você tem que colocar em consideração tudo isso, você tem que ver a história do cara principalmente também na seleção brasileira e eu acho até que o Robinho, embora tenha feito 30 gols, metade do que o Neymar fez na seleção brasileira, eu acho até que o Robinho foi mais jogador na seleção, na seleção, o Robinho cometeu um erro, caralho, que não deveria ter cometido na carreira, que foi ter saído do Real Madrid quando ele estava ganhando espaço, quer dizer, quando os jogadores do Real Madrid começaram a confiar nele, quando ele estava passando a ser titular absoluto, arrumou um problema porque ia ser moeda de troca do Cristiano Ronaldo, saiu, foi para o Chelsea e na seleção brasileira ele ganhou duas Copas de Confederações, ganhou uma Copa América, enquanto o Neymar ganhou uma Copa das Confederações e aquela porra lá da Olimpíada, que não vale de porra nenhuma, ninguém liga para aquela merda e quase perdeu também, ganhando os pênaltis da Alemanha. Então, eu lembro do Robinho tendo um papel mais efetivo na seleção do que o Neymar. Eu lembro do Robinho tendo um papel mais efetivo na seleção do que o Neymar. Ele é um melhor jogador do que o Neymar? Não. Ele é melhor jogador do que o Neymar? Não. Ele é mais jogador do que o Neymar? Para mim, também não. Mas na seleção ele foi melhor. Para mim, ele foi melhor. E quanto ao sonho do homem ridículo do Neymar de se tornar o melhor do mundo, cara, o Modric ganhou o prêmio de melhor do mundo não é porque ele jogou o mais do Cristiano Ronaldo, não é porque a Croácia foi até a final do Raul do Mundo. O Modric ganhou porque o Neymar estava de saco cheio de Cristiano Ronaldo e Messi. Até o Cristiano Ronaldo estava de saco cheio de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele só ganhou por isso. Quem faz a votação são jogadores e treinadores. Você já viu as atitudes do Neymar em campo? Quer dizer, brigando lá com o jogador do Celtic, com o moleque novo do Celtic lá que devia ter o Neymar como ídolo, falando para o juiz não encostar nele na Copa do Mundo. Então, esse tipo de atitude torna o Neymar um jogador muito... um jogador que não tem carisma. e os outros jogadores e os treinadores que votam nisso, lembra do René Simões falando do Neymar também? Ah, vocês estão criando um monstro. Então, embora eu não ache que o Neymar seja realmente um monstro, mas a falta de carisma que os outros jogadores que a mídia tem em cima dele, as pessoas estão sempre criticando o Neymar muitas vezes sem motivo, vai fazer com que ele nunca consiga ganhar esse prêmio na minha opinião. Ele já está com 27 anos, embora jogadores como Thierry Henry, Raul, Crespo, Batistuta, o atacante começa a funcionar com 28 anos. 28 anos é quando o atacante está no auge da carreira. O Neymar nunca teve uma lesão muito séria. Pode ser que ele amadureça e a gente sabe que hoje em dia a adolescência vai até, sei lá, 35 anos, até 30 anos pelo menos, 25 anos. A adolescência vai, o Neymar tem 27 anos. Pode ser que ele amadureça, pode ser que ele se torne depois do Ronaldinho Gaú, pode ser que ele consiga passar o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, mas eu não acredito que ele passe Rivaldo, não acredito que ele passe o Ronaldo Fenômeno de forma alguma, Romário nem pensar, Zico, jamais. E, caralho, é aquilo, você não compara maçã com banana. O Neymar é espetacular, o Neymar é fora de série, o Neymar é o terceiro melhor jogador do mundo hoje, na minha opinião, e já é isso, já, pelo menos, sei lá, sete, oito anos. O Neymar é fora de série. Só que o que essa revista tentou fazer foi um clickbait tremendo, estilo Malakói e tecnologia, só que é bom porque a gente pode comentar e voltar a falar um pouquinho sobre os bons tempos do futebol que, porra, se foram, eu espero que voltem, mas acho que não vão voltar. Então, o que você acha aí do nosso grande Neymar? para você quem foram os melhores jogadores pós-aera Pelé aqui no Brasil. Um grande abraço, até a próxima.